Vamos. Pode escolher quando e onde. O que quiser, o tempo e o espaço. Daqui a pouco, começa a sua última chance de rever a oitava e decisiva temporada de Dr. Who. Bom, lá vamos nós de um ano. Não esqueça, você não pode voltar no tempo. Arte, sou fã.